Item 37, processos 48.500, 19.22.2008,95 e 19.23.2008,30. Alteração das características técnicas das centrais geradoras eólicas dos índios 2, dos índios 3, otorgadas a empresamentos dos índios Energia S.A. Diretor relator, doutor José Girosa. Em 14 de junho de 2013, a empresa Vento dos Índios Energia solicitou alteração das características técnicas das eólicas dos índios 2 e dos índios 3, na ocasião em que apresentou parte da documentação necessária à instrução do processo. E os documentos complementares foram apresentados em setembro de 2013. Em síntese, as alterações solicitadas são as seguintes. Alterar de 28 MW para 29,9 MW a potência instalada da eólicas dos índios 2 e de 22 para 23 MW a potência instalada da eólicas dos índios 3. E alterar a eólicas dos aerogeradores das usinas e também alterar o sistema de transmissão de interesse restrito. Em 11 de 13, por meio das notas técnicas de 389 e 390, a SCG analisou os pedidos apresentados pela interessada e encaminhou os processos ao MME. Nos termos da portaria, 132. Em 8 de agosto de 14, o MME, mediante ofícios 246 e 247, restituiu os autos do processo com parecer favorável. De posse da manifestação do MME, a SCG, por meio de nota técnico 326, recomendou a expedição das resoluções autorizativas, as quais foram chanceladas pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de alteração de características técnicas, que está no âmbito da competência da ANEL, artigo 3º-A da Lei nº 9.427, de alteração de características técnicas, também a resolução normativa nº 583. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. E, de acordo com a análise efetuada pela SCG, os pleitos formulados pela interessada não ferem as condições de alteração de características técnicas dos editais dos respectivos leilões, a saber, leilão nº 3, de 2011, de energia e reserva, no caso da E.O. dos Índios 2, e o leilão 7, de 11 ou a menos 5, para o caso da E.O. dos Índios 3. Ademais, verificou-se que o licenciamento ambiental está aderente aos novos projetos e que os documentos apresentados estão em conformidade com os requisitos da resolução normativa 391-2009. Assim, considerando a manifestação favorável do MME e que não foram encontrados registros de inadimplência em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária, não se vislumbra, óbvio-se, na emissão das resoluções autorizativas, em conformidade com as minutas chanceladas pela PGE. A título de informação, a previsão de entrada e operação das eólicas dos Índios 2 será em 15 de 12 de 14 e a dos Índios 3 em primeiro de 9 de 15 do exposto. E considerando o que consta os processos, voto pela permissão das resoluções autorizativas com o objetivo de alterar de 28 para 29,9 MW a potência instalada da E.O. dos Índios 2 e de 22 para 23 MW a potência instalada da E.O. dos Índios 3. Alterar o layout dos aerogeradores das usinas, alterar o sistema de transmissão de interesse restrito das centrais geradoras que passa a ser constituído de um transformador elevador de 34,5 barra 230 KV de 50 barra 68 MW a na E.O. Lagoa dos Barros, Lagoa de Barros, e de uma linha de transmissão 230 com aproximadamente 8,5 km em circuito simples, já existente, a qual interliga a E.O. Lagoa, agora deve ser dos Barros, deve ser dos Barros mesmo, na E.O. Osório 2 de propriedade da C3E GT, é o voto em discussão, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. A própria própria diretoria decidiu por, pela emissão de resolução, o visto a alterar as características técnicas das eólicas índios, E.O. Lagoa dos Índios 2 e E.O. Lagoa do Índio 3. Está alterando a capacidade, o layout e as conexões dessas duas usinas eólicas. Próximo item. Próximo item. Obrigado.